A ideia dessa conversa é apresentar para vocês uma pesquisa que o PayPal fez sobre comportamento de pessoas que compram e fazem a venda crossborder e apresentar um pouco de qual a ferramenta do PayPal consegue ajudar vocês em receber esses pagamentos de fora. Eu cuido aqui da parte de vendas internacionais, então tudo que é relacionado a crossborder é no meu time aqui no PayPal. E aí a gente vai, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode ir tirando durante a apresentação, senão no final a gente separa um tempinho para as perguntas também que não encaixarem no meio da apresentação, tá bom? Aqui como eu falei, a gente vai falar um pouco dessa pesquisa que fala sobre o perfil do consumidor online e um pouco sobre o PayPal e como funciona essa ferramenta. Esse slide aqui é só para a forma, tá? Porque a gente precisa informar os dados da pesquisa. Então se vocês quiserem saber a quantidade de países, quais países que participaram da pesquisa, vocês vão ter isso na apresentação depois. Eu não vou passar por ele não. Então no primeiro slide ele começa falando sobre o comportamento de compra. Então você vê que 64% da amostra fala que prefere comprar em uma loja grande, uma loja global grande, quando compra online do exterior. Então aqui a dica é, considerando que vocês são uma empresa, que vocês se encaixem nesse perfil de uma empresa que ainda não tem o mercado lá fora e tem a intenção de ir, de explorar esse mercado estrangeiro. Uma grande sacada é você buscar, como nesse caso aqui, um grande marketplace, uma empresa que já tem essa visibilidade lá fora. Porque a grande maioria das pessoas que buscam a compra internacional, elas usam essas ferramentas, essa loja global como um site primário para fazer essa busca, tá? O segundo ele fala, 61% falou que tanto faz de onde vem o produto, desde que seja barato. Isso para a gente, desde o início do ano passado, isso para a gente é lindo de ouvir, né? Porque com essa desvalorização do real, o dólar antes valia R$2 até fevereiro do ano passado. Chegou a R$4, agora ele está R$3,20, R$3,30. Ainda é um preço muito competitivo. Então, ele fala, tanto faz de onde vem o produto, para a gente isso é muito bom, porque ele está buscando algo que tenha um bom preço. A gente hoje tem um preço super competitivo em relação ao mundo todo. Então, para quem pensa em fazer essa venda para fora, é um momento propício, tá? Não me sinto bem de comprar de um site estrangeiro que não seja na minha língua. 58% das pessoas disseram, responderam isso. Então, o que a gente vê muito aqui, principalmente quando o site é de uma empresa pequena e média, é aquela coisa de, ah, eu pedi um sobrinho fazer, o namorado da minha filha, para montar meu site. E aí você tem um site que não necessariamente ele tem uma usabilidade boa, não necessariamente ele está já traduzido para outras línguas. Então, é muito importante que se você está pensando em fazer essa venda cross-border, essa venda internacional, que você tenha o site, pelo menos em inglês e espanhol, para que as pessoas, boa parte das pessoas do mundo que falam essas línguas, elas vão ter acesso e entender o site de vocês. Se a gente colocar só em português, a gente vê que realmente o índice de conversão é bem menor do que os outros sites que têm esse conteúdo traduzido. E na última ela fala, tanto faz se o site onde eu compro fica ou não no exterior, que também para a gente é excelente. Então, para ele, se você tem um site brasileiro, não é um desmérito, ele não vê problema nenhum. Desde que você tenha o site traduzido para a língua dele, desde que você tenha um preço competitivo, independente de onde você estiver, o comprador não se incomoda de fazer essa compra. Para ele, ele não vê problema nenhum. Esse segundo slide aqui, ele fala sobre quais são os principais segmentos em compras cross-border. Então, quando a gente fala aqui, é curioso, a gente vê que vestuário, sapato e acessórios é o que mais aparece. Então, 49% das pessoas que foram entrevistadas fizeram compras de vestuário, sapato ou acessório nos últimos 12 meses. Eu lembro a época que, sei lá, uns 15 anos atrás, que eu reunia com os amigos e a gente comprava, porque eles falavam com medo se a camisa ia dar certo aí para comprar um negócio na internet. A gente comprava em grupo, porque aí se não desse, um passava para o outro. E hoje a gente, ele era sempre um dilema, né, de como que a indústria de vestuário faria para que a pessoa pudesse experimentar, para ter essa experiência. Como que faria isso no mundo online? E hoje a gente vê que eles aparecem como o principal segmento. Quando você vê no mercado nacional, também, eles estão sempre entre os top 3 aí de venda, o segmento de mais vendas, né. Ele é seguido de eletrônico de consumo, parte de entretenimento e educação digital, então, livros online, prioritariamente, viagens e transporte, entretenimento, mas aí o livro físico, e a parte de brinquedos e hobbies. Então, quem tem um negócio dentro desse segmento aqui, já consegue ter uma noção de quantas pessoas lá fora buscam essa compra internacional. Esse slide aqui, ele fala sobre principais barreiras, então, quais são os problemas que as pessoas mais encontram. Então, vamos passar um por um, aí depois a gente faz um resumo. Então, primeiro ali, custo com frete. Os compradores, eles ficam muito preocupados porque eles não sabem, às vezes, como é o frete internacional, o produto vai sair mais barato do que o frete. E aí, isso é algo que preocupa eles numa compra internacional, que inibe um pouco. Medo de não receber o produto. Também é... Você está em outro país, então é muito difícil você acessar aquela empresa, saber se a empresa é idônea, se o produto vai chegar, se ele não é pirata, se é um produto legítimo, se vem de acordo com o que está descrito. Então, a gente ouve muito disso, que é um grande receio deles é Será que eu vou receber? Será que essa empresa realmente existe? Porque eu estou do outro lado do mundo, eu não sei se esse produto vai chegar. Ter de pagar por impostos e taxas extras. Essa questão zaneira também é bem recorrente. Então, a gente não sabe exatamente quanto de impostos vai ter que pagar, impostos de importação, e aí isso causa um certo receio para os compradores. Medo de não ter ajuda suficiente em caso de necessidade. Hoje já é bem tendência você ter aquele pop-up que fica parecendo um chat online. Então, já é bastante tendência você ver a maioria dos sites hoje já tem isso. Isso dá uma segurança gigante. Você já vê a maioria das agências hoje já trabalhando com isso, já disponibilizando isso no site. Prazo de entrega não é rápido o bastante. Então, a gente tem aqui que tem muito problema, principalmente o produto até vem rápido, mas ele quando chega na aduana ele fica preso muito tempo pra averiguação. Isso tem mudado, tá? Recentemente no Brasil isso mudou e aí isso vai variar no caso de vocês que estão exportando, vai variar do país que vocês estão enviando isso. Mas isso também é um ponto que a gente leva em consideração, que o comprador leva muito em consideração. Medo de que o item recebido não seja descrito no site, a gente mencionou lá em cima, né? Medo de que não seja igual o que está descrito ou que seja um produto pirata. Dificuldade no processo de devolução do produto, principalmente por ser uma venda internacional. Preocupação com produtos falsificados. Medo com roubo de identidade e fraude. E não está claro quanto de impostos e taxas deverão ser pagos. Então, se a gente ver aqui, fizer um resumo dessas respostas, a gente vai ver três principais pontos. Um é em relação a frete. Quanto tempo vai levar, quanto vai custar. Então, é importante que vocês tenham um parceiro de frete. Já existem hoje algumas APIs que você consegue colocar ali o preço de quanto vai sair. Então, a pessoa, na hora, ela já consegue enxergar qual o valor do frete. O prazo de entrega. Então, isso a gente recomenda bastante para passar essa segurança para o comprador. Um segundo ponto é a questão doaneira. Então, quanto vai ter que pagar de imposto? Quanto tempo você vai levar lá na doana? Então, também existem algumas APIs que explicam exatamente isso. Dependendo do país que você está, eles já mapeiam todo mundo e eles te dizem se você está vendendo, enviando isso para o Chile. Então, no Chile, a doana, você vai pagar tanto de imposto, você vai levar tanto tempo para chegar. Então, já existem ferramentas hoje para você informar isso no próprio site no momento da compra. E o terceiro ponto é em relação ao produto. Se o produto é aquele produto que você... que estava descrito no site, se é falsificado, se é um produto que está de acordo com aquilo que você comprou. Esse é um ponto que tem bastante a ver que o PayPal consegue resolver. Então, é um ponto que... Existe um programa do PayPal, que eu vou falar mais na frente, que chama Programa de Proteção ao Comprador e ao Vendedor. Então, vamos dizer que você tem uma loja, alguém comprou uma loja, comprou... Ah, o produto que... Acho que o Paulo... Deixa eu ver aqui. Acho que o Paulo que falou, né, que trabalha com um produto de grafite. Vamos dizer que ele fez uma venda, a pessoa comprou com o PayPal e aí a pessoa fala, ó, o produto está diferente do que eu tinha visto na descrição. Se ele comprou com o PayPal, ele vai entrar em contato com a gente e vai reportar isso para a gente através de uma disputa. Nessa disputa, a gente entra em contato com o Paulo e fala, Paulo, o cliente está alegando que ele não recebeu o produto. Vou mudar o exemplo. Ah, ele não recebeu o produto. Aí o Paulo comprova para a gente que ele enviou o produto. Ele tem o código de rastreamento e tem comprovando que ele enviou para aquele produto, para o endereço que o comprador fez. Fez a compra. O PayPal, ele mantém o valor para o Paulo e ao mesmo tempo ele devolve o valor para o comprador. Ou seja, ele assume o prejuízo. Esse é o programa de proteção ao comprador e ao vendedor. O grande detalhe disso é que na verdade a gente tenta mostrar, incentivar o comprador para que ele venha comprar no PayPal. E vocês, como vendedores, vocês têm o PayPal por causa dessa garantia. No site, você tem lá o programa de proteção ao comprador e ao vendedor e você vai ter a descrição, em que caso se aplica. Não é aplicável para todos os casos. Tem casos que você não consegue comprovar a entrega do produto. Então, para serviço já é um pouco mais delicado. Mas para bens tangíveis, onde você consegue rastrear, tem todos os detalhes lá de como funciona o programa de proteção ao comprador e ao vendedor. Esse aqui são mais dicas de como fazer essa venda. Então, 58% diz que vai direto a sites que já usou no passado. 40% vou direto a sites dos quais eu sei o endereço. E 36% vou a sites recomendados por amigos e família. E vamos considerar que você ainda não está naquele mercado. Você quer vendê-la à empresa brasileira, querendo vender ela para fora, mas ainda não vai entrar em nenhum desses três casos. O comprador não te conhece, ele não sabe o seu site, o seu endereço, e ninguém da família dele ou amigo também te conhece, porque você está entrando naquele país. Então, você vê que 38% dizem que usam o mecanismo de busca. Então, a importância de vocês estarem bem colocados num mecanismo desse de busca, para que quando ele faça a busca por aquela palavra, ele encontre vocês. E 25% usa sites de comparação de compras, de comparação de preço. Acredito que vocês já conheçam, mas são sites onde você, quando a pessoa busca dentro daquele site um certo produto, ele mostra algumas lojas que vendem, alguns sites que vendem aquele produto e o preço de cada um deles. Então, se você estiver bem colocado, a pessoa, muitas vezes, ela compra por ali, sim. Mesmo que você não seja conhecido lá no país dela, que você não se apegue nesses três casos que a gente falou aqui em cima. De a pessoa já ter conhecido o seu site, já ter usado no passado ou ser recomendado por amigos ou família. E esse aqui é um site, são algumas conclusões que a gente chegou. Então, México e Canadá, 67% dos compradores, das pessoas entrevistadas, fazem compras fora desses países. E aqui é meio óbvio, porque eles estão nas duas fronteiras dos Estados Unidos. Então, provavelmente, isso aqui vem muito mais de compras nos Estados Unidos mas já existe uma predisposição desses compradores para fazer compra fora do seu país. Então, o lado impede que sim, que eles venham comprar de uma empresa no Brasil. E seguido, tem a Austrália. Então, a Austrália, provavelmente, porque ela é um país mais isolado, então, ela tem limitação de recursos, por mais que seja um país com território muito grande, mas ela, grande parte do território não é habitado. Então, eles acabam tendo que buscar isso fora do país, fora da Austrália. Então, se vocês têm um produto que tem apelo nesses países, são países que já têm uma cultura de comprar fora do seu país. E embaixo é uma curiosidade, a gente sempre vê o mundo todo indo comprar na China porque é mais barato. E aí você vê que 32% das pessoas dizem que elas chineses compram fora da China, compram em outros países. Quando a gente para para olhar isso em número absoluto, é um número gigantesco. Então, hoje a China tem quase 1.5 bilhões de pessoas, 30% dá 500 milhões de pessoas, 500 milhões de pessoas. No Brasil, a gente tem hoje 200 milhões. É mais do que duas vezes o tamanho do Brasil de pessoas comprando fora da China, saindo da China para buscar em outros países. Então, se o seu produto tem algum apelo na China, não desconsidere porque a gente tem sempre essa visão de que a China é o lugar mais barato e que eles não saem para comprar em outro lugar. Faz sentido vocês investirem sim e investigarem esse mercado para enviar o produto de vocês. Eu vou disponibilizar porque aqui na apresentação a gente não consegue passar o vídeo, tá? mas para quem tiver a curiosidade de ver, eu vou disponibilizar para vocês aqui o link só um segundo. Esse é um vídeo institucional do Paypal bem curtinho que ele fala sobre essa coisa de você vender no mundo todo, mais de 200 países e que acabaram as fronteiras, tá? Tem um outro vídeo bem legal que ele se chama New Money. É um vídeo legal do Paypal que foi lançado na final do Super Bowl nos Estados Unidos e recentemente no Brasil que ele fala exatamente sobre essa mudança do mercado de pagamentos, mercado de cartão de crédito, né? Então, antigamente você precisava, você dependia de fazer um pagamento até 4 da tarde porque é o horário que fechava o banco. hoje em dia você faz isso 24 horas. Antes você dependia de um interlocutor, de uma atendente de caixa do banco para você fazer esse pagamento. E hoje é tudo você que faz e você faz pelo próprio celular, por exemplo, um pagamento. Então, é um comercial bem legal. Aqui a gente começa a falar sobre essas mudanças, né? Então, a adoção massiva de celulares hoje, quase, por volta de 20%, das transações já são feitas de mobile, então é importante você ter as duas opções, não mais só o e-commerce, ter o seu site, mas ter uma opção dele fazer um mobile ou a gente usa aqui os dois, tá? Usa tanto o celular tanto para app, que é um app, por exemplo, igual 99 Uber que a gente baixa o aplicativo e faz a compra por ali, ou o site responsivo na versão mobile. Então, a pessoa entra no seu site através do celular e faz a compra por ali. Dentro desses 20%, já estão os dois modelos. A digitalização do dinheiro e a transformação do cartão, então, eu lembro que eu estou nesse mercado de pagamentos há 10 anos, eu lembro que quando eu entrei, o cartão de crédito era uma grande evolução do cheque. A ideia, na época, era acabar com o cheque. E aí, o cheque já era uma evolução do dinheiro. Hoje em dia, você não precisa nem mais do cartão físico. Você consegue só o número do cartão, emitir um cartão só pelo número, com esse número você cadastra numa conta como, por exemplo, o Paypal, numa carteira virtual e com isso você consegue fazer compra em quase todos os sites hoje. Então, a gente está num momento de transformação, digitalização do dinheiro e transformação dos cartões, de como a gente usa hoje esse plástico. E a fragmentação do tipo de pagamento, tecnologia e canal. Hoje se fala muito em Omnichannel e até pouco tempo atrás a gente só tinha a loja física para quem vende produtos, principalmente, para fazer a venda. Hoje você já tem o site, você tem a loja física, você tem o celular, o aplicativo, você tem uma série de formas de fazer essa venda. Aqui é uma explicação. Muita gente confunde ou não conhece como funciona o Paypal. O Paypal atende os dois lados da transação. Ele atende o lado do comprador e o lado do vendedor. Do lado do comprador a gente funciona como uma carteira virtual. Então, o comprador ele cadastra algumas formas de alimentar essa conta Paypal e daí ele consegue fazer as compras. Quando ele faz uma compra a gente vai lá e busca em uma dessas fontes. E do lado do vendedor você coloca a ferramenta no seu site para que as pessoas entrem e utilizem o Paypal para fazer o comprador entrem no seu site para fazer a compra naquele site específico. Então, do lado do comprador no Brasil hoje o seu comprador brasileiro ele pode fazer alimentar de três formas. Débito em conta bancária então ele cadastra uma conta bancária do HSBC City ao Santander na conta Paypal ele entra no seu site para fazer o pagamento com o Paypal a gente pode ir lá e fazer um débito direto na conta dele. Ele tem a opção de usar o cartão de crédito que é o mais usual então ele cadastra um cartão de crédito e esse cartão de crédito vai alimentar a conta Paypal dele e o saldo ou balance que a gente chama saldo Paypal. Nesse caso do saldo ele recebeu de alguma forma esse valor através de uma venda ele recebeu esse valor ele tem esse valor no saldo Paypal e ele consegue usar esse saldo para fazer a compra isso aplica a vocês também tá vocês vamos dizer que vocês como vendedores receberam o valor da venda se vocês quiserem pagar um distribuidor pagar um fornecedor fazer qualquer tipo de pagamento com esse saldo vocês conseguem fazer isso também então aí vocês atuariam como um comprador nesse caso vocês estão fazendo uma compra então vocês usariam esse último modelo aqui que é o saldo Paypal ou Balance e do lado do do vendedor você tem esse slide aqui é o que mostra exatamente isso então a gente tem uma solução integrada hoje se você quer vender no mundo físico você só precisa do adquirente então você tem a maquininha ela é ela é suficiente para você fazer essa venda no mundo online você precisa de três players três fornecedores o adquirente que é quem vai fazer o processamento desse pagamento o Gateway que é quem vai fazer a conexão entre seu site e o adquirente e o antifraude porque em vendas não presenciais o adquirente ele não cobre o risco da transação teoricamente isso não é muito usual no Brasil deveria ser teoricamente quando você faz uma compra você deveria apresentar um documento comprovando que aquele cartão pertence àquela pessoa no mundo online você não tem como fazer essa comprovação então o adquirente ele se exime do risco o risco passa a ser do logista dentro da solução do Paypal você já tem as três opções então você já tem o adquirente já tem o gate e já tem o antifraude tudo dentro dessa mesma solução em relação à segurança a gente é o PCI nível 1 que é o nível mais alto de segurança isso aqui é mais técnico mas é bom sempre mencionar eu tenho bastante casos por exemplo de empresas brasileiras que me procuram e falam eu preciso instalar o Paypal porque o meu comprador lá fora não conhece o meu site então ele quer comprar por Paypal porque ele conhece ele se sente mais seguro e aí a gente tem esse nível de certificação isso aqui são critérios por exemplo o número do cartão precisa vir truncado o dono do site ele não consegue ver as informações do cartão para que ele consiga fazer uma compra com aqueles dados então são coisas assim que o PCI exige para que você receba essa certificação e o Paypal é o nível 1 que é o mais alto principais cartões de crédito hoje do mercado se você vai trabalhar com um adquirente ele aceita as bandeiras A, B e C se você vai trabalhar com um adquirente 2 ele vai aceitar a bandeira A, B e D esse segundo adquirente é que ele não aceita a bandeira C como a gente usa a estrutura deles para fazer o processamento de pagamento você acaba aceitando as bandeiras de todos eles então você acaba aceitando mais bandeiras e não necessariamente você aceitaria com um adquirente específico que só trabalha com aquelas bandeiras A, B e C uma coisa que é legal mencionar que também é uma dúvida recorrente é que você quando fecha o acordo com a gente você não precisa ter um acordo com o adquirente o contrato que você tem com a gente já está incluso esse acordo a gente é que vai falar com o adquirente então você não precisa ter um adquirente além do Paypal você teria só a conta do Paypal e a integração disso no seu site e aqui eu menciono de novo o programa de proteção ao comprador ao vendedor que foi aquilo que eu comentei antes onde a gente faz um intermédio para que a solução para que você como logista tenha como se defender também explicando eu enviei aqui o código de rastreamento o produto chegou foi entregue a pessoa recebeu esse produto para que vocês não sejam prejudicados a gente faz como se fosse um seguro onde a gente cobre a transação para vocês aqui são alguns highlights então parcelamento em até 12 vezes você recebe em 24 horas aqui são dois pontos importantes para falar parcelamento ele só funciona para o mercado nacional então se você está vendendo para brasileiro você consegue aplicar o parcelamento o estrangeiro ele nem sabe o que é o parcelamento ele nem sabe como funciona porque para eles não existe parcelamento não é uma questão só Paypal é uma questão cultura deles nos Estados Unidos eles não sabem o que é o parcelamento e o recebimento em até 24 horas qual é a grande diferença em relação a quando você tem um contrato com um adquirente por exemplo se você fez uma venda em 3 vezes mercado nacional fez uma venda em 3 vezes você vai receber em 30, 60 e 90 dias após a festivação do pagamento no Paypal vamos dizer que você coloque você estipule que você pode receber isso em 24 horas você quer receber todos os pagamentos em 24 horas então você recebe as 3 parcelas descontada a taxa em 24 horas você não precisa aguardar 30, 60, 90 dias 12 vezes por exemplo você não precisa aguardar 1 ano para receber 1, 12 avos por mês você recebe tudo no prazo que você estipulou possibilidade de venda em One Click que a gente chama de One Touch como funciona isso a pessoa entrou no seu site a primeira vez que ela entrou ela tem como habilitar o One Touch esse One Touch ele fica vinculado ao browser que a pessoa está usando ou ao aparelho de celular que a pessoa está usando a próxima vez que ela entrar no seu site se ela habilitou o One Touch ela só vai entrar selecionar o produto e apertar comprar quando ela faz a compra já pula todo o processo de Check Out e já é efetivada a compra porque ela autorizou lá atrás que você fizesse a cobrança no One Touch a grande vantagem disso é que o Check Out é o momento de maior desistência de carrinho então se você tem um Check Out muito longo quando você olha um analítico por exemplo você vê que as pessoas vão desistindo no meio do caminho ah tem mais uma etapa agora eu tenho que preencher meu nome endereço agora eu tenho que preencher CPF fiz sexo aí no meio ela desiste e fala depois eu compro então a ideia do One Touch é exatamente aumentar essa conversão e fazer com que a pessoa já compre em um clique só esse produto no seu site programa de proteção ao comprador vendedor a gente já comentou dele anteriormente frete grátis na devolução isso aqui se aplica inclusive para quem vende internacional tanto nacional quanto internacional lembra que lá um dos empecilhos lá atrás era uma das barreiras era eu não sei como devolver o produto então aqui esse produto ele é exatamente para isso se a pessoa fez uma compra vamos pegar no Cabeleza a pessoa fez uma compra no Cabeleza e aí ela precisa devolver por qualquer motivo eu olhei lá e eu queria a cor da embalagem amarela e a cor dessa é laranja ela se ela fez a compra com Paypal ela vai adicionar o Paypal e o Paypal vai pagar a devolução desse produto para a Cabeleza para poder desonerar isso do comprador é mais uma forma também da gente incentivar que o comprador use o Paypal para fazer essa compra então além da garantia que a gente dá para ele de que se o produto não for de acordo com o que ele recebeu ele vai receber o dia de volta e tudo ele tem ainda esses outros problemas produtos de frete grátis por exemplo na devolução central de atendimento então aqui a gente tem a central 24x7 e aqui está o número dela 0800 047 4482 ontem a gente recebeu um prêmio de melhor central de atendimento então desde 2013 a gente tem recebido esse prêmio dentro de segurança a gente falou mais alto nível de certificação de segurança PCI é o nível 1 que eu comentei que é o mais alto e avançado sistema de gerenciamento de risco qual é uma grande vantagem de você vender com o Paypal de acordo com o que o cliente vai fazendo as compras dentro do site a gente vai criando o histórico dele da mesma forma que a gente cria um histórico dos lojistas a partir do momento que esse cliente é um cara que começa a gerar muita chargeback gerar muita disputa muita reclamação a gente começa a analisar mais o caso dele até o ponto extremo de que a gente cancela a conta dele e não pode manter uma conta no Paypal isso de alguma forma a gente filtra para que o comprador que vai chegar para você não seja um comprador mal intencionado é muito mais fácil ele entrar direto no seu site fazer uma compra do que ele ter uma conta no Paypal onde a gente tem todo o rastreamento de histórico e tudo isso então é mais uma forma de segurança para você de que o comprador que está acessando o seu site comprando através do Paypal é um comprador mais confiável dentro de vendas a gente está falando o principal ponto para quem está pensando nessa exportação então escala global mais de 200 mercados 192 milhões de usuários e 25 moedas como funcionam essas moedas você na hora da integração você estipula qual moeda você quer cobrar então você pode cobrar tem exemplos por exemplo o Corcovado no Rio os estrangeiros pagam com Paypal ele optou por cobrar tudo em real e o risco cambial passa para o comprador então o comprador lá ele vai fazer uma compra em real uma compra internacional em real e no final do mês ele vai pagar a fatura do cartão de crédito dele ele vai pagar a conversão de câmbio do cartão de crédito dele em compensação tem outros clientes que eles preferem dar comodidade para o comprador então isso dependendo do seu segmento faz bastante sentido você aumenta bastante a conversão então ele cobra na moeda do comprador que são essas 25 moedas que a gente comentou e aí o valor entra aqui na moeda do comprador na hora que ele faz o resgate para a conta bancária é onde faz a conversão e deposita em real na conta bancária dele então é aqui ele no primeiro modelo ele evita essa variação do câmbio se o câmbio por algum motivo amanhã o dólar vira 2 reais o corcovado para ele é indiferente porque ele está cobrando os mesmos 60 reais de entrada já se você recebe em dólar o equivalente a 3,20 e amanhã o dólar vira 2 você vai conseguir resgatar o dólar a 2 reais o inverso também é verdadeiro na época que o dólar estava subindo tinha vários clientes que eles recebiam o valor e deixavam para resgatar esse valor só na hora que eles sabiam que teria um aumento do dólar então o dólar está aumentando eles vão lá e fazem o resgate desse valor se você quiser fazer uma venda por exemplo eu quero vender fora do Brasil tudo em dólar ou então eu quero vender dólar nos Estados Unidos dos Euro na Europa e assim por diante você consegue fazer isso via integração via API vamos dizer que você tenha um país que ele esteja fora dessas 25 moedas Angola está fora dessas 25 moedas você pode oferecer a gente tem uma lista de 100 outras moedas que a gente trabalha a diferença é se ele não for uma dessas 25 você oferece para o comprador lá ele recebe esse valor ele paga no valor da moeda local aí a gente vai depositar vai acreditar no seu saldo do Paypal em dólar então vai ficar em dólar americano no seu saldo do Paypal e aí você quando for fazer o resgate você vai fazer pagar a conversão de dólar para real aqui no Brasil mas você consegue sim fazer a venda em mais do que essas 25 moedas essas 25 são as 25 que você consegue manter no seu saldo do Paypal quando está no seu saldo do Paypal você consegue fazer em outras moedas a venda para outros países que não estão aqui dentro e 98% das transações são processadas em até 3 segundos lembra lá no primeiro item que eu falei receba em até 24 horas esse 24 horas na verdade é uma margem de segurança que a gente coloca por quê? 98% das transações em média varia muito de acordo com o segmento tem segmento que você tem maior índice de análise e tem segmento que você tem quase zero de análise 98% das transações entram imediatamente a pessoa fez a venda aparece para você no seu saldo Paypal a venda confirmada e 2% vão para um tipo de análise de risco por algum motivo o sistema identificou que pode ser um problema então a gente faz uma análise a gente tem até 24 horas para responder essa análise então é por isso que a gente já anuncia como o valor que você vai receber da taxa que você paga é no prazo de 24 horas mas a grande maioria dessas transações a imensa maioria dessas transações elas vão aparecer automaticamente no seu saldo Paypal aqui são os 3 principais produtos então a gente tem o e-commerce tradicional que é você tem um site a pessoa entra seleciona o produto e faz a compra a gente tem o app e o mobile que foram aqueles dois exemplos que a gente deu você tem um aplicativo onde você como eu dei o exemplo da Uber e 99 que hoje já trabalha no Paypal você cadastra uma conta Paypal você solicita o táxi e aí você já indica ali que você quer pagar com Paypal você não precisa mais fazer login senha nada disso já tá cadastrado naquele aplicativo então quando você solicitar ele automaticamente já faz a compra e tem o pagamento e tem o pagamento por e-mail esse é um produto bem legal muito usado em exportação para empresas que fazem tanto B2B ou quando tem um distribuidor lá fora e precisa receber dele envia o produto e precisa receber de um distribuidor lá fora é bastante comum a gente tem muito caso de B2C também que usa esse pagamento por e-mail como que ele funciona você entra no seu saldo no seu portal do Paypal lá você vai dar um produto que solicitar pagamentos então quando você solicita esse pagamento você precisa informar três coisas para o sistema para poder disparar essa cobrança o e-mail da pessoa então o e-mail do comprador o valor que você quer cobrar e a moeda só isso quando você der o ok o próprio Paypal dispara um e-mail para aquele uma cobrança para aquele e-mail que você indicou a pessoa entra dá o ok com login e senha volta a pago para você então isso aqui substitui casos de empresas que não precisam ter um e-commerce não precisam ter um check-out ou prestação de serviço tinha uma pessoa que falou que presta serviço de marketing então é uma forma também de você receber tem muito tradutor principalmente serviços e B2B a gente vê as empresas usando esse pagamento por e-mail a gente tem outros produtos que eu não menciono aqui para não ficar confuso mas por exemplo se você tem um marketplace a gente consegue ter uma ferramenta para isso se você tem uma ONG você também tem uma ferramenta específica para isso mas esses aqui são os mais usuários e aqui a informação esse é o último slide e aqui a informação de como abrir a conta então para abrir a conta é só entrar no site www.paypal.com.br você vai ter a opção de login ou criar sua conta é só você criar sua conta dentro de criar sua conta você vai ter duas divisões pessoa física e pessoa jurídica então se você tem o seu CNPJ você entra lá e clica como pessoa jurídica e aqui um e-mail esse e-mail aqui é legal vocês terem também porque é um e-mail que é de uma célula gerenciada do Paypal então além daquela central de atendimento se vocês enviarem para comercial arroba paypal.com ele cai para uma célula gerenciada do Paypal onde você tem aqui a equipe comercial então fica a critério de vocês se vocês querem preferem entrar em contato com a central ou de repente já falar direto com um gerente aqui da empresa esse é o último slide e aí a gente pode começar a entrar nas perguntas enquanto vocês escrevem eu vou lembrando algumas perguntas que são mais usuais aqui tá ó chegou um ah legal essa é uma das perguntas que eu ouço bastante para vender no exterior é preciso ter empresa aberta em cada país ou posso apenas ter o site com domínio local não você tem uma entidade brasileira então você tem uma uma empresa no Brasil você consegue sim fazer essa criar essa conta do Paypal e vender para todos aqueles países que a gente comentou 202 países 25 moedas e os 192 milhões de usuários mas como entidade brasileira você vai criar uma conta no Paypal Brasil como se fosse uma exportação no caso para receber pagamento internacional preciso alterar alguma coisa na conta que já existe não você já vai habilitado quando você cria a conta você já está habilitado a fazer tanto venda nacional quanto internacional como que funciona o caminho para quem não conhece você realiza uma venda o valor ele entra no seu saldo Paypal então você realizou a venda ele aparece lá saldo Paypal quando você entra com o seu login e senha você vai ter lá saldo Paypal o quanto que você tem disponível dentro desse valor ele vai aparecer na moeda que você vendeu então vamos dizer que você cobrou dólar nos Estados Unidos e euro na Europa ele vai ter lá saldo em real em dólar e em euro caso você tenha recebido tem algum saldo nessas moedas quando você vai fazer o resgate lá você vai solicitar um resgate esse resgate ele pode ser automático ou você pode solicitar ele manualmente então você pode escolher eu quero 100% do valor eu só quero uma parte do valor eu quero tirar hoje eu só quero tirar mês que vem é critério de vocês ele fica disponível no saldo Paypal quando você solicita o resgate se for moeda estrangeira a gente faz uma conversão por real e deposita na conta bancária que você cadastrou aqui no Brasil se for em real a gente já deposita direto nessa conta bancária caso vocês tenham um saldo em dólar e quiserem resgatar em uma conta bancária americana é possível a vantagem disso é que você evita a conversão então o seu valor está em dólar você resgata em uma conta bancária de mesma titularidade nos Estados Unidos então esse valor em dólar é resgatado enviado para a conta bancária de lá caso contrário se você estiver em dólar você tem vamos dizer que você não tem a conta americana só tem a conta bancária brasileira então você tem duas formas ou converte ele solicita o resgate a gente vai converter para real e depositar na conta bancária aqui ou você pode usar para fazer compra pagar fornecedor fazer compras com aquele saldo Paypal em sites que aceita em Paypal no mundo todo também quando o cliente dos Estados Unidos efetua um pagamento para minha empresa no Brasil se ele não debitar em real a taxa de conversão dólar para real mais taxa da transação sim o que você paga para a gente para o Paypal é a taxa da transação então a transação bem sucedida você vai pagar aquele fee da transação como funciona em qualquer empresa de pagamento quando você faz a conversão quem faz a conversão para a gente é um parceiro é o Citibank então ele sim ele cobra um spread igual quando se você for por exemplo numa casa de câmbio ele cobra um spread em relação ao dólar comercial então vai ser próximo ao dólar turismo na hora que você vai solicitar o resgate ele aparece para você qual é esse valor então ele é atualizado todo dia por volta de meio dia e por volta de seis da tarde e ele vai indicar para você agora o dólar está cotado em tanto e aí você opta por fazer o resgate ou não para a gente você paga sobre a transação bem sucedida vou até fazer um parênteses aqui quando a gente falou daqueles três players que você precisa no mundo online adquirente gator e antifraude quando você tem esse modelo separado de adquirente gator e antifraude com três fornecedores independentes você paga pela tentativa então se a pessoa tentou fazer uma compra e por algum motivo foi recusado você pagou porque o antifraude checou porque o gator fez a tentativa de fazer a conexão então você paga para eles por uso aqui você paga caso a transação seja bem sucedida então a transação foi bem sucedida você vai vai ser descontada aquela taxa você vai receber o valor líquido da transação então seria o valor bruto menos a taxa que a gente cobra se por algum motivo a transação foi negada você não tem custo nenhum você só paga caso a transação seja bem sucedida vamos ver a próxima pergunta o cliente pode sempre pagar na moeda local para diminuir essa taxa sim sim que foi o caso que eu comentei do corcovado você tem a opção de cobrar em real e aí o valor entra em real aqui para você você vai resgatar direto para a conta bancária em real você não vai ter risco cambial e nem custo eu digo custos extras custo de conversão no caso o cliente ele vai pagar uma venda internacional uma compra internacional então no final do mês ele vai receber do cartão de crédito dele qual o valor daquela conversão do câmbio que o cartão de crédito vai impor para ele da mesma forma que a gente quando compra nos Estados Unidos no final do mês vem aquela cobrança do seu cartão de crédito que faz essa cobrança que dados precisa solicitar do cliente para a venda internacional se for pagamento na conta precisa ter o código SWIFT no Paypal o que é necessário na verdade aqui você não direciona o cliente ele tem a opção de colocar qualquer uma daquelas formas de alimentar a conta você só vai fazer a cobrança dele você não precisa indicar código SWIFT nada você só precisa ter no caso se você usar aquele pagamento do seu e-mail você precisa ter o e-mail dele se ele mesmo for acessar o seu site ele mesmo vai entrar vai fazer o login com a senha e vai entrar para você você não precisa fazer nenhuma requisição porque você não direciona para dizer se você quer que ele pague com conta bancária ou com cartão de crédito ou com saldo na verdade depende de como ele cadastrou ele pode cadastrar só a conta bancária por exemplo e isso também é importante dizer aqueles três exemplos que eu dei de conta bancária cartão de crédito e saldo é um comprador brasileiro se você for para os Estados Unidos por exemplo ele pode ter outras formas de fazer essa compra um exemplo é nos Estados Unidos ele pode subir um valor comprar um saldo um crédito do Paypal subir esse valor na conta Paypal e fazer um pagamento com esse saldo no Brasil a gente chama de Topap no Brasil isso não é habilitado mas dependendo da região onde ele está ele tem outros produtos que ele pode fazer então você não consegue direcionar essa compra para indicar qual a forma que você quer receber você só vai indicar que você quer receber daquela conta Paypal quem vai decidir qual forma é o próprio comprador outra coisa eu posso fazer o pagamento da forma que falou de solicitar o pagamento por e-mail sim você tem quando você entra no site vamos ver se eu entendi a pergunta quando você entra no site você tem a opção de solicitar pagamento ou efetuar pagamento se você quiser pagar um fornecedor usando seu saldo ou usando outra forma de alimentar a conta você consegue entrar lá e enviar pagamento e aí você vai indicar a mesma coisa você vai indicar o e-mail daquela pessoa no Paypal você vai indicar o valor e a moeda e aí quando você envia ele já resgata isso da sua conta Paypal aí no seu caso você deixa de ser o vendedor e passa o seu comprador então já resgata isso da sua conta Paypal do seu saldo Paypal e envia para a pessoa lá fora a única restrição é que se você tem um saldo restrição para você usar o saldo se você tem um saldo em dólar você tem que enviar o pagamento em dólar você só pode usar o saldo o balance se você tiver saldo naquela moeda você não consegue por exemplo um saldo em real e tentar fazer um pagamento em dólar utilizando o balance você até consegue fazer mas aí na hora o sistema vai automaticamente buscar dentro do seu cartão de crédito eu estou explicando isso só para você não confundir de repente você recebe tudo em real e aí você precisa pagar um fornecedor lá fora em dólar e aí você vai enviar uma solicitação achando que você está usando o seu saldo e na verdade não você tem que ter aquela moeda saldo naquela moeda para poder fazer enviar o pagamento senão a gente vai buscar dentro das outras formas que são por exemplo o cartão de crédito nesse caso de dólar eu falo do cliente efetuar o pagamento deixa eu ler de novo então outra coisa eu posso fazer o pagamento da forma que falou de solicitar o pagamento por e-mail sim o cliente fazendo o pagamento para você exato você entra no portal você vai ter a opção de solicitar pagamento então vamos dizer que seja para mim eu tenho uma conta no Paypal você precisa me cobrar você vai entrar lá vai colocar o meu e-mail dentro do portal do Paypal a moeda e o valor que você quer cobrar de mim quando você der o ok o Paypal vai disparar o e-mail para mim eu entro lá com meu login e senha dou ok autorizo a transação volta para você pago porque o fluxo por trás disso é o mesmo o Paypal vai checar dentro da minha conta eu entrego meu login e senha autorizo aí o pagamento ele vai resgatar isso de uma das fontes que eu cadastrei e devolve o pago para você então é só você usar a opção de solicitar pagamentos a gente tem uma segunda opção dentro do site também que é o mesmo funcionamento que a gente chama de invoice ou fatura essa tem um pouco mais de campos então você consegue adicionar seu logo você consegue botar anexar um arquivo aí fica a seu critério você pode usar o pagamento solicitar o pagamento que é uma ferramenta simples você vai colocar só uma descrição do que você está cobrando ou você pode colocar essa opção de invoice ou fatura que é onde você coloca um invoice mais detalhado mais personalizado com os dados da sua empresa por enquanto essa é a última pergunta mais alguém tem alguma dúvida parece que não então tá bom então pessoal de novo agradeço o interesse de vocês vocês tem o contato aqui comercial paypal.com se surgir alguma dúvida depois vocês podem entrar em contato com a gente ou lá na central de atendimento e aí a gente fica à disposição de vocês para ajudar se vocês precisarem de repente ah eu quero eu preciso de alguém para aquela quando eu comentei lá atrás de APIs que falam sobre questões aduaneiras sobre sobre consultoria a gente tem parceria com o Sebrae a gente tem parceria com outras empresas que eu consigo sim passar contato para vocês vocês podem enviar para comercial e aí eu pedindo exatamente o que vocês precisam que a gente dentro das possibilidades aqui eu consigo enviar para vocês alguns parceiros que trabalham com a parte de exportação Maria Clara tira essa dúvida por favor da Alexandra onde que ela pega o link a Maria Clara é a intermediadora ela está com a gente ela está falando que eles enviam por e-mail então ela vai enviar para vocês por e-mail o link dessa gravação e da apresentação também assim que o vídeo for editado legal então pessoal obrigado mais uma vez e a gente está à disposição caso vocês precisem de algum esclarecimento a mais tá bom um abraço tchau tchau